A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? A gente vê isso. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui estamos aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui está o histórico. Aqui está o histórico. Aqui está o histórico. Agora, nós estamos fazendo uma forma de fazer o que é a gente. Então, eu vou voltar para casa. Então, eu vou voltar para casa. Eu vou voltar para casa. Então, eu vou voltar para casa. Então, obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e se inscreva no canal. Obrigado.